A falta de planejamento é um dos principais motivos para o fechamento de empresas no Brasil. Você sabia que 25% dos negócios que quebram são por esse motivo? Esses são os dados do Sebrae, e eu tenho certeza que você não quer que seu negócio esteja dentro das estatísticas nos próximos anos. Acertei? Por isso, no PJ dessa semana, eu vou te dar as dicas de como montar um plano de negócios. Vamos aprender a fazer a análise SWOT, o Canvas, as metas SMART e as 5 forças de porta. Vem comigo e roda a vinheta! Oi, gente! Eu sou a Amanda, e no episódio de hoje, eu vou te explicar 4 ferramentas para você planejar o seu negócio. E como eu sei que a maioria de vocês que estão aqui me assistindo precisam que o dia tenha umas 48 horas para dar conta de gerenciar cada demanda da sua empresa, eu vou simplificar tudo para vocês. Mas afinal, o que é um plano de negócios e por que ele é tão importante? Ele é como se fosse um roteiro com as metas para o futuro da sua empresa. Ou seja, é para pôr a mão na massa e começar a escrever. Desse jeito, você vai poder visualizar e definir os objetivos do seu negócio e quais são os passos para alcançá-los. Isso também te ajuda a reduzir os riscos e incertezas e administrar melhor o seu empreendimento. É através do plano de negócios que você terá um panorama geral com informações sobre o seu segmento, produtos, clientes, concorrentes e fornecedores. Além de identificar quais são os seus pontos fortes e os pontos fracos. Com isso tudo, você consegue avaliar a viabilidade do seu empreendimento e a gerenciar de forma mais estratégica. E é também graças a ele que você consegue se estruturar melhor na hora de captar recursos, sejam eles financeiros, humanos ou parcerias. Então, ter um planejamento é super importante. Não só para quem está começando, mas também para quem está tentando expandir o seu negócio. Mas não vai pensando que isso é um evento único, de uma vez na vida e outra na morte, tá? O plano de negócios precisa fazer parte de uma rotina contínua. Não adianta montar todo um plano robusto e bonito lá no começo e depois nunca mais olhar para ele. E antes que você venha me perguntar... Ah, que horas do meu dia que eu vou conseguir parar para montar um plano super robusto e elaborar desse jeito? Calma, eu trago o problema, mas eu também vou trazer a solução. O que você precisa é algo que seja rápido e eficaz no seu dia a dia, né? Por isso, eu vou te dar a dica de como fazer um plano de negócio simplificado, que nada mais é do que um plano estratégico, porém com uma abordagem muito mais enxuta. E existem várias ferramentas e abordagens que você pode escolher. Ou seja, é você quem vai definir qual delas mais se encaixa com as suas necessidades. Hoje, eu vou te dar quatro opções. E para começar, uma clássica, a análise SWOT. Sim, essa fofa aqui existe há tempos e ainda é super importante para um bom plano de negócios. porque é uma ferramenta que te faz parar e avaliar os pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e ameaças de um negócio. A sigla SWOT vem do inglês e representa os seguintes elementos. O S significa pontos fortes, ou Strengths, em inglês, e são as características positivas do seu negócio. O W são os pontos fracos, ou weaknesses, em inglês, ou seja, os aspectos que precisam ser melhorados na sua empresa. O O vem de oportunidades, ou Opportunities, que são as situações externas favoráveis que podem beneficiar o seu negócio. E T são as ameaças, ou Threats, em inglês, aqueles desafios externos que podem prejudicar o seu negócio. Pode parecer muito simples falando, mas quando a gente para para pensar sobre o assunto e escrever em algum lugar, a gente acaba organizando os pensamentos e aí novas ideias aparecem. Então, na hora que você for começar o seu planejamento, é só seguir esse modelo e listar o seguinte. No S, para identificar os pontos fortes, reflita sobre as vantagens competitivas da sua empresa. Podem ser coisas como o ponto de venda, o preço, ou o fato do seu produto ou serviço ter uma qualidade muito boa. Liste tudo o que vai te destacar no mercado. O próximo passo é ir para o quadrante W, que é a hora de encarar os pontos fracos do seu empreendimento. Coloque tudo aquilo que pode estar prejudicando as suas vendas, aumentando os seus custos, ou o que você já identificou como um problema que precisa melhorar. Você notou que esses dois primeiros fatores são internos? Então, agora, a gente vai passar para os próximos dois, que são referentes aos fatores externos. Para isso, você tem que estar bem atento nas oportunidades do setor, que podem beneficiar o seu negócio. Quer ver um exemplo do que foi bem importante no varejo em 2023? Sim, eu vou falar dele. O filme da Barbie. Eu tenho certeza que você viu o Rosa invadir lojas e marcas em todo lugar do mundo, né? Isso significa que esse evento gerou milhares de oportunidades para diferentes segmentos de vendas. Marcas como Zara, Hachuelo, Ceia e Renner lançaram coleções de roupas, bolsas, sapatos, acessórios e tudo possível da Barbie, porque identificaram ali uma oportunidade de venda. E não foi só a moda, não, tá? Burger King, Starbucks, Condor, Microsoft e muitas outras empresas surfaram na mesma onda. Outro exemplo, até mais recorrente, são as oportunidades vindas de certas datas festivas comerciais. Para quem tem um delivery de comidas, o Dia dos Namorados, por exemplo, é uma ótima oportunidade que existe todo ano para você planejar alguma promoção diferente e comemorativa especialmente para essa data. Portanto, vale ficar ligado no que anda movimentando o mundo e observar o que pode se transformar em uma vantagem para o seu negócio. Lembre-se que essas oportunidades devem estar alinhadas com os seus objetivos para que elas possam realmente contribuir para o crescimento da sua empresa. E agora que já preenchemos o O, vamos para o último quadrante da SWOT, as ameaças. Liste quais são os fatores externos que podem prejudicar o seu negócio. Pode ser desde seus concorrentes até mesmo o dia de chuva. Pois é, né? Se você tem um food truck, por exemplo, o mau tempo com certeza vai ser uma ameaça para suas vendas naquele dia. Então, você precisa levar isso em consideração também. Liste tudo o que vem de fora e que você não pode controlar, mas que pode impactar negativamente o seu empreendimento. Agora sim, com a análise do SWOT em mãos, você estará pronto para elaborar um plano de ação. Para cada ponto fraco e ameaça, pense em estratégias para contorná-los e transformá-los em uma oportunidade. Para cada força e oportunidade, pense em como impulsioná-los ainda mais e como isso pode beneficiar o seu negócio a se destacar. E você está achando que para por aí? Tem muitas outras ferramentas para você montar o seu plano de negócio. Agora vamos falar dele, que eu confesso que é um dos meus queridinhos, o Canvas. Não vai confundir com aquele site de design, que é o Canva, sem o S. Inclusive, eu também já falei sobre ele aqui no canal e eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver depois. O Canvas é uma ferramenta que funciona como um quadro esquemático dividido em nove blocos que representam as ideias fundamentais do seu negócio. De um lado, você irá preencher os aspectos mais emocionais e subjetivos, como a proposta de valor do seu negócio, atividade-chave, segmentação do público, relacionamento com o cliente e os canais de distribuição. O outro lado será preenchido com os aspectos mais objetivos e operacionais, como receita, custos, logísticas, parcerias e outros exemplos. Se você ficou confuso, ele tem essa carinha aqui como vai aparecer na sua tela. Pode pausar, tirar a print, que eu te espero. O importante é que, apesar de ser dividido em blocos, no final, tudo precisa se correlacionar e fazer sentido dentro da mesma estratégia. Assim, você consegue montar de forma ágil e prática um mapa visual de todo o seu negócio. Uma dica é fazer isso impresso mesmo, colando aqueles post-its. Isso ajuda a estruturar o pensamento, além de dar mais flexibilidade na hora de fazer as mudanças. Outra dica é usar a ferramenta que o Sebrae disponibiliza para montar o seu Canvas online. Eu vou deixar o link na descrição para você fazer assim que terminar de assistir esse vídeo. Mas, ó, é só depois que terminar de assistir mesmo, tá? Porque eu ainda tenho muitas outras ferramentas para te contar. Agora que você já está tendo a visão do todo, será que você está pronto para se organizar através de metas? Uma ferramenta bem legal é a definição de metas para PMEs, conhecida também como metas SMART. É uma forma de definir metas usando um checklist para garantir que elas tenham os requisitos para alcançar resultados esperados dentro de um prazo estabelecido. Dentro desse modelo, é essencial saber separar o objetivo das metas. Calma, deixa que eu te explico. O objetivo é quando a gente está falando de quais são os nossos anseios como empreendedores. Já as metas são as ações mensuráveis, que são a forma como a gente vai atingir os objetivos. Então, vamos para a prática. SMART nada mais é do que uma sigla, que vem do inglês também, onde cada letra é uma pergunta que você vai usar para checar se a sua meta foi desenhada de forma correta. Vamos usar o exemplo de uma pessoa que começou a empreender vendendo online. E o seu objetivo é aumentar o volume das suas vendas. Uma das suas metas é abrir uma loja física. Como funcionaria a metodologia SMART nesse caso? Começando com um S, que vem de específico. Você precisa se perguntar se a sua meta está escrita de uma forma direta e clara sobre o que você pretende alcançar. Exemplo, abrir loja física. Depois, você vai para a segunda pergunta, que vem do M, de mensurável. Ou seja, existe uma forma quantitativa de medir se a meta foi alcançada? Do jeito que falamos antes, não. Então, você precisa se perguntar quantas lojas físicas você quer abrir? Três. Então, a sua meta já passaria a ser abrir três lojas físicas. Na terceira pergunta, temos a letra A, de alcançável. O que você escreveu até agora é realista? Você teria mesmo como fazer? Aqui, talvez, você possa perceber que, nesse momento, três lojas seria muito. E mudar a meta para duas lojas, por exemplo. Na quarta pergunta, veremos a letra R, de relevante. O que você escreveu aqui? Realmente relevante para a empresa? Ou é algo que, se você não fizer, não vai fazer muita diferença? Nesse nosso exemplo, é claro que a meta é bem relevante para alcançar o seu objetivo. E, por fim, temos a última pergunta, que é a letra T, de tempo. Ou seja, a minha meta tem um prazo? Você precisa estipular em quanto tempo ela é factível de ser cumprida. E, se esse prazo é suficiente para alcançar o seu objetivo? Podemos considerar um ano no nosso exemplo, tá? Ou seja, depois das cinco perguntas, a nossa meta ficaria abrir três lojas físicas até setembro de 2025. Viu como montar as metas smarts é bem prático? Depois de ver que realmente é viável e factível, o próximo passo é traçar planejamento para cumprir essas metas, estipulando planos de ação para que isso aconteça. Nesses planos de ação, você pode definir alguns pontos como quem é o responsável pela tarefa, qual o prazo, como será a execução e quanto será o custo para começar. E, depois disso tudo, acha que acabaram as ferramentas para montar o seu plano de negócio? Não, não, não. Se você é um empreendedor que está sempre de olho no concorrente para poder superar o que ele está fazendo, sabia que você pode, sim, montar uma estratégia com base nisso? A ferramenta 5 Forças de Porter serve para analisar o ambiente competitivo e encontrar um posicionamento estratégico para enfrentar os concorrentes de forma eficaz. De forma mais direta, ajuda a tirar vantagem de quem poderia ser um problema para você. Bora entender como. São analisados 5 fatores e a concorrência é o ponto central. São eles. 1. Como é a rivalidade entre os concorrentes? 2. Quais são os produtos e serviços substitutos? 3. Qual é o poder de barganha dos fornecedores? 4. Como evitar a entrada de novos concorrentes? E 5. Qual é o poder de barganha dos clientes? A produção vai colocar aqui na tela como é esse modelo para você ver. Vamos falar um pouquinho sobre cada tópico? Como é a rivalidade entre os concorrentes? Aqui, a primeira coisa que você vai escrever é quem são os seus concorrentes diretos. E quando eu estou falando de concorrência, eu não estou falando só daqueles que vendem o mesmo produto que você. Ué, Amanda, mas como assim? A Cacau Show e a Copenhagen são um exemplo clássico disso. Elas não podem ser consideradas concorrentes diretas porque elas têm posicionamento de marca e público-alvos diferentes. Pensando nisso, o grupo Copenhagen lançou a Brasil Cacau para competir diretamente com a Cacau Show sem ter que comprometer o seu posicionamento de marca. Então, antes de mais nada, liste quem, de fato, compete diretamente com você. Analise o seu concorrente. É uma marca conhecida? Faz parte de algum grupo, como é o caso que eu acabei de falar? Avalie o seu preço, custo e a localização também. Coloque o máximo de informações nessa etapa para te ajudar depois. Agora, vamos para o ponto 2, que é entender quais são os produtos e serviços substitutos. Ué, como assim? Para não confundir, vamos continuar no exemplo anterior? Você vai comprar uma lembrança e pensou em chocolate. Beleza? Qual a segunda opção que geralmente as pessoas ganham? Quem sabe hidratante, um sabonete ou uma colônia, né? Você já notou que as lojas que vendem isso sempre ficam próximas de uma Cacau Show ou uma Brasil Cacau em algum shopping? Isso é ser um produto substituto. Ou seja, não é necessariamente um concorrente direto por produto ou serviço. Mas ele soluciona a mesma questão. Agora é a sua vez de listar quais fazem sentido com o seu negócio. Vamos fazer o próximo. Qual é o poder de barganha dos fornecedores? O fornecedor precisa ser um aliado seu. Quantos fornecedores você tem? O quanto você depende deles? Já pensou em fatores como risco de prazo, preço e se ele também atende o seu concorrente? Esse ponto aqui é para você refletir o poder de negociação com os seus parceiros. O próximo ponto é como evitar a entrada de novos concorrentes. Esse aqui é um pouco chato, né? Ter que pensar em maneiras de dificultar a entrada de novos concorrentes no mercado. Mas calma, aqui você não vai estar fazendo nada de errado. Você só vai estar vendo formas de proteger o seu negócio para manter a vantagem competitiva. Como, por exemplo, registrar patentes e marcas, estabelecer contratos de exclusividade, como, por exemplo, o seu fornecedor não poder atender seus concorrentes diretos. E, por fim, proteção contra práticas desleais da concorrência. E agora, a gente vai falar do último tópico dessa ferramenta, o poder de barganha dos clientes, que nada mais é do que entender o poder e a importância do seu cliente na sua empresa. Primeiro de tudo, não dependa de poucos clientes, ou seja, diversifique seu público. As redes sociais podem te ajudar muito com isso. Inclusive, a gente tem um vídeo inteirinho falando sobre a importância de estar online. Mas lembre-se, as redes são tão importantes que podem tanto ser um catalisador positivo quanto negativo. Um cliente insatisfeito nas redes pode gerar um burburinho enorme. E a gente não quer isso, né? Então se lembre de diversificar o seu público e encantar o seu cliente. E depois dessas quatro ferramentas, você vai começar a planejar melhor o seu negócio? Se sim, já deixa o like no vídeo. Me conta aqui nos comentários qual delas você pretende aplicar ou se você já usava alguma. E antes de encerrar, a minha dica extra é ficar de olho no planejamento contínuo do seu negócio. Não só o plano de metas, mas também o marketing da empresa, o fluxo de caixa, o capital de giro e outros pontos muito essenciais. Você está com dúvida de como organizar um fluxo de caixa e montar o capital de giro da sua empresa? Deixe aqui nos comentários também, porque logo, logo, nós vamos preparar um vídeo inteirinho para responder as principais dúvidas da parte de finanças do seu negócio. Se eu falei que antes a gente precisava de 48 horas, já estou achando que é pouco para tudo isso que eu te falei. Mas não se preocupa que toda semana eu vou estar aqui no canal com um vídeo novo, te ajudando com dicas e ferramentas para tornar a sua jornada do empreendedor muito mais fácil. Por hoje, eu fico por aqui e encontro com você na semana que vem. Se não quiser esperar até lá, você já pode maratonar o de vídeo do PJ aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, já sabe, né? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!